Um vídeo no nosso canal, vão pensar que é pudim de tão gostoso e parecido que é, só que não. Bora lá acompanhar essa receitinha com a gente? Você vai precisar de uma xícara de açúcar para fazer uma calda. Nós vamos precisar fazer uma calda. Se você gosta de receitinhas assim, receitinha de comidinha simples, já vai se inscrever no nosso canal, porque todos os dias a gente vai trazer uma receitinha para vocês, tá bom? Então inscreva-se no nosso canal para acompanhar as nossas receitinhas. Agora que você já colocou uma xícara de açúcar, você vai levar ao fogo, vai esperar formar uma calda e quando a calda estiver pronta aí, tiver aí derretido esse açúcar, você vai separar. Agora nós vamos precisar em outra panela, a calda já está pronta, vamos precisar de 500ml de leite, uma gema de ovo e vamos utilizar também, gente, maisena. Duas colheres de maisena, tá bom? É o suficiente, tá bom? Agora nós vamos adicionar também uma caixinha de leite condensado, leite condensado. No vídeo anterior era creme de leite, eu falei leite condensado, gente. Quem assistiu, ó, peço desculpas, foi aí na força do hábito, mas esse aqui é leite condensado mesmo, viu? Uma caixinha de leite condensado e você vai misturar e vai mexer muito bem isso aqui até formar um mingauzinho. É o mingauzinho que nós vamos precisar, tá bom? Resumindo, vai fazer a calda com uma xícara de açúcar. Tem gente que adiciona água, mas você pode fazer só com açúcar também e quando estiver aí derretido, você já desliga o fogo, que é pra não amargar. Ou você pode também fazer aquela calda com uma xícara de açúcar e meia xícara de água, mexe, mexe, deixa aí na cozinha que você quer e desliga o fogo. Pra fazer o mingauzinho, nós vamos precisar de 500ml de leite, uma gema de ovo, 3 colheres, de 2 a 3 colheres de maisena e vamos precisar de uma lata de leite condensado ou uma caixinha. Agora que o mingauzinho já tá pronto, vamos acrescentar nesse mingauzinho uma caixinha de creme de leite. Gente, isso aqui tá uma delícia! Vamos fazer em copo descartável, tá? Pode fazer uma travessa? Pode fazer uma travessa grande, não tem problema. Só que a gente vai servir aqui individual, vai fazer em copinhos descartáveis. Olha que copinhos de aqueles de café, é o que nós vamos fazer. É compridinho esse aqui, mas é de café, gente. Vamos colocar um pouquinho da nossa calda, olha. E aí nós vamos acrescentar o nosso, é... Nossa massa, nosso mingauzinho, né? Vai parecer um pudim, gente. Vocês vão fazer tudo isso aí, em todos os copinhos que vocês tiverem, passar um plástico filme, levar pra geladeira e esperar gelar esse aqui. É uma delícia! Todo mundo vai pensar que é pudim, porque fica muito gostoso, muito fácil de fazer. Você que sempre erra no pudim, atenção, faz essa receita, você não vai mais errar. Simples e fácil e gostoso. Vou ficando por aqui. Deixa um joinha, se inscreva no nosso canal e dúvidas, põe aí nos comentários. Tchau, tchau!